Em homenagem a Padroeira do Brasil e dos Peões, a comitiva MSSB organizou na última sexta-feira, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, uma cavalgada. Essa cavalgada o objetivo é homenagear Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil e Padroeira dos Peões, das pessoas que lidam com terra, trabalham com gado. Esta é a primeira cavalgada Nossa Senhora Aparecida, mas a intenção é que se torne uma tradição no calendário Roraimense. Vamos implantar essa tradição no Estado, de todo ano fazer uma cavalgada para homenagear Nossa Senhora. O evento contou com a presença dos Peões Devotos da Santa e dos apaixonados por cavalo. Vim participar porque eu gosto de andar de cavalo. Foi uma forma que a gente encontrou de homenagear a Santa, de reunir os amigos e, assim, vai ter várias outras, né? Essa é a primeira e a gente quer que se torne parte do calendário estadual. Como costume em outros estados, a gente está tentando trazer a primeira vez essa comemoração do Dia da Santa, que é para também lembrar e demonstrar todo o sentimento. Eu acho importante a gente pedir proteção quem gosta de animais, quem gosta da família, né? Então, essa é uma maneira muito interessante que a organização resolveu fazer isso e a gente está apoiando. É válido lembrar que para que os cavalos participassem da cavalgada, foi necessário que os Peões apresentassem todos os exames necessários. A gente busca conscientizar os proprietários de cavalo da importância da sanidade dos animais. Agradecemos a presença da ADER e de todos os que, de uma forma ou outra, colaboraram com esse evento.